Ai caralho Mano, oito mil kills de Nemesis O cara... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Três estrelas Oh, com três estrelas eu terei mais kills na moralzinha O cara tem quatorze mil Walshipper Caralho, em média Ele tem quatorze mil Walshipper Na Nemesis Fazer o espírito não Pera ai, eu vou usar que pause Ok Ai eu despauso, sabe Ele já tem elo nas Nemesis Já tem elo É bronze? É, gold? É, esse ai na minha opinião é o bronze Porque pra você pegar Acho que cinco, cinco eu vou pegar platina Não sei Então esse ai é bronze Voltei pode spawnar Ele já tem elo na Nemesis Caralho É ouro ainda Caralho Por que a gente tá caindo com um cara que já tem elo? Rota a força Não que ele esteja reclamando Não que ele esteja reclamando É mas tipo... É mas isso é estranho né? É estranho Você nunca pode ir errado com mais potes Nossa, eu fico com muita coisa aberta Muita coisa aberta Vou fechar umas coisas aqui Hum Hum Faço match? Spring? Ah, você já fez o sprint Ah, merda Oxe, ó Agora eu já sei mesmo Ah é, eu Ah, não é Não é em mim padrão, a gente ganhou o jogo Não é em mim 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 Vamos lá, vc vai lá Caraca, errei um stun de terra com um cara rotado Não é em mim Ah, isso vai ser roubado Ou não É um... sou um hack Que isso? Eu prendi eles Eu prendi eles Que isso aqui? O cara deu dash aqui Fudeu, dera o sprint Fudeu, dera o sprint Não, a gente deu o sprint Eu usei o match Eu usei o match Você saiu dali, só que a wall saiu bem na hora que você saiu Eu já tinha dado o match no meu A minha comendo meu cu, eu não vendo Esfolado Esfolado É pra matar o... É pra matar o... Não Caraca, vc Boa Matemática Matemática Calculei hipotenusa ali e já era Caraca, vc Caraca, vc Eu to lagado Não tenho vida nenhuma Ah, 150 de ping Por isso que você ta demorando pra estourar Eu acho que você pode pegar esse bloc Você não precisa de magia Tô de magia e desbless Ok Tem ult já Eu to pega pra... Ficar com um de... HB por segundo Aham Por que seu ódio em cima de mim, cara? Hum... Eu realmente não faço essa ideia Porque ele... Eu to assim... Ah, é... Matemática? Ah, matemática não foi... Ah, é... Eu to sem mana pra poder deslizar a 3zão Que triste Ficou a ult antiga da terra, hein? Né? Não que vocês reclamando que essa aqui é muito boa também Essa atual Muito melhor Ah, você tá um puta aí? Ah, eu morrendo Eu me... Eu me... Eu me... Aperta até pra ver se não tá carregando Caralho, é terra brava Eu vou fazer isso aqui pra... Só com defesa Só com defesa Eu vou começar fazendo defesa mais Ó Fazer um ceiling Cê não deixa essa porra aqui Ah, e o... O maluco aí vai fazer full death Na analysis Full death? Certeza, experiência Tá tanto essa porra Sim, sim Ela costuma fazer full death Hummm Demora um pouco pra desaterra estourar Cê tá com ping out? Que dano ele te deu, hein? Tô com 160 Mas tá de boa Não tá tão... É, late game cê vai mandar 3 e vai dar o death e vai voltar Simplesmente Late game? Nossa! Caralho Caralho Ele pôs a parede? Caralho que... Sim, tô na parede na frente da minha parede Ousado Tem que dar pior no chito de late game Tem que dar pior no chito de late game Que a Nemez eu acho que vai chegar e comer tudo Mas se ela fizer defesa ela não vai conseguir fazer nada Caralho que eu tô no banco E eu tenho que ser... Não Será que nem mais doente? Sai nem chito Ela me mata não, ela me mata não Será que dá? Ela usou escape? Usou Ele tá lá tá morto, Cassio Ai, no... Uuuuuh Ele tá em PED Ah, tinha em MIR atrás, eu não vi Mata ele Nice Vou calmar o Hedge Eu usei MAD Eu usei MAD Ah, ele só me parece se você ia morrer ou não Eu acho que ia morrer Nossa, vai tá dando moleque quando tu dá ataque bom Essa skin faz muito barulho, velho Ai, meu deus, agora fodeu É isso, né, Yala Nossa vida Olha o Minion O Minion O Minion me lia ainda, não foi nem o Hedge, velho O filho da... Ele trolou, velho Eu achei que ia sair vivo por um segundo Até assolando a Nemez Ixi Oh, Double Stun bravíssimo O cara errou a parede Lutou, né A Nemez Lutou, eu tô em mim Vai com a bunda Não, eu não tenho a minha 2 Transformei Bosta Agora que eu percebi Olha o nick do Hedge Precisa ir sacar ou não? Não Nem vou sacar Oh, o blue tá no chão É verdade Ah, pode pegar Ou... Tô de Maze 2 Pessoal não se escolhe Se eu puder não limpar essa Aaaaah Eu virei a skill Na hora Eu acedei o cara? Eu acedei o cara? Não, não acedei não Foi só o dano, foi só o dano mesmo, WTF Eu vou botar a base pra uma ficha bota Tá Se vocês quiserem atacar eu vou mostrar Opa, jucado Nemez bate muito Nemez bate muito Ela tá fazendo ataque Tá fazendo power mesmo Caraca, ela tá fazendo power nessa Oh, oh, oh Tem um healing agora Engraçado é que ela tá fazendo power Ela tem 40 de power na base Ela não fez item com muito dano Jucado Hihi Não, mira Ah, os varejos Ah, eu errei Sai de zendash aqui Sendo dano, quer dizer Valeu anemia Caralho Aquela famosa UOL Me fudir Porra Eu usei a skill nela Eu usei... Ela tá aí ainda? Não, ela fugiu Conseguiu voltar a base Eu usei skill nela E virei pensando que ia matar E ela deu aí A lua conseguiu dar Aegis na minha ult, entende? O negócio que ia dar o dano da ult Deu um Aegis não Ah é Não tenho ADC pra ficar matando Não foi? Fazer um pole aqui de Rha Aí eu vou ter ADC A gente tem uma monta de cura Que nada, até ADC Né? A passiva dela pega em torre? Não Não? Não Fazio Eu já tentei isso quando eu joguei X1 com ela Eu sei que a passiva dela troca Soul Reaver É... O Ethereal também Eu já vou desarmamento Aham Imagina... A passiva da Terra com a Dodis pra finir Loh Com esses itens também Não tem um healing Tem um healing agora Tem um healing agora Tem um healing agora Tem um healing agora Aí eu der pior O ult todas Não vai precisar do meu match Não vai precisar do meu match Ela tá muito corajosa pra não estar defesa Né? Ela é com a senhora de não estar defesa Ah, rei Ela é com a senhora de não estar defesa Agora eu vou escurar um pouco Filhar Você não precisa disso A aug à terra...ja a aug à terra é muito broken, cera olha isso Eu pensei que nem essa ai Meu deus! Cara, eu to com muito gold na mão Eu to dando slow nela Eu to sem nada Meu basic melee foi errado, sabe? Por causa desse item Eu to com 2k e tanto na mão Tem raid Tem raid Você não precisa de visão Vai ver assim Vou usar isso aqui Vou superar 50, 100 de gold aqui Fazer bom Fazer o bastão de cor por causa da terra Como você está fazendo? É igual do Shibalanque, né? É, eu também achei isso A parte de baixo Aham Não, tem que acabar Caraca, isso demora muito tempo pra fechar É Aí eu errei todo mundo na terra Vou te dar Nemesis Já Agora acerto! Meu deus errei Essa ultima foi bem ruim Vamos respirar as etapas Vamos respirar as etapas Ah, o shell dele salvou ele muito agora Que raiva Ah velho, errei isso Eu acho que eu morro O shell dele salvou muito ele agora A minha 2 não está estourando quando é Ai tem um clicker O que? Eu não peguei esse peixe Eu não peguei esse peixe Mas você sai desse... Wtf Tá loucão, jovem O cara... ele ia entrar Você viu que ele ia entrar? Não, é esse assim A ENC dele está salvando muito Parece que não tem cooldown essa porra Olha o emi bravo Se fosse emi padrão É, padrão tem muito dano De tudo Corajoso também A gente precisa pegar isso Tô sem mano Não toma slow, não toma dano Tem mitigation de dano Tem o w Tem o w mais fundo Emi padrão é bravo O w não tem nem mais fur no teclado Né? A gente tem que fazer o FG É verdade Esse maluco vai ficar no turtle game pesando Deixa eu ver se eu consigo acertar o... O bicho pro... O titulo tá Caraca, ó o titulo Nossa, bateu nada Né? Eles estão de amuleto? Ah, olha o item dele Eu tô de ulti, só vai O titulo do rajin Vou voltar pra dar a investigação pra vocês Mas o inimigo mesmo não Tá quase morto aqui, ó Boa Aê o DKS É aquele rasteirão... Aquele rasteirão meio fado Meu ulti volta em 5 Ó Aqui tá meio bugado, velho O skill não tá aparecendo É... Ó Matando um basic Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Fiz outro sprint Fiz outro sprint Na real eu podia ter feito o blink né Eu podia ter feito o blink também Eu podia ter feito o blink também Eu ia brincar, usar a 2 e eu ia brincar depois Aí sim esse ano Ai 300 essa porra Eu te rio, velho Vem lá Vem lá Só ela tem anti-healing por enquanto Acho que o rajin acabou de fazer Não, tem 2 anti-healing Vai ser 3 O root não O root não? Só 2 Dá pra ir no fire Que eu consigo colocar a paredinha Mas... Ela tá indo pela lateral Eles tão indo pela... Parece o lateral Agora a gente vira neles A Nemez Tem ativo? Pra acertei Esse Não Ela tá low-zota já Eita Eu vou ir pro Brexito Pra ver se você gosta dele Ah, eu tô de culpa A gente se heal aqui Já foi uma ult Ah, acertei sua porra do... Do Emi Beleza Eu tenho um... Slowzinho Burrou tudo? Burrou Não consigo usar nenhuma skill Tá... Tá escuro o negócio desse skill Eu consigo Meu Deus Agora que a fata já acabou né Né? Smite nós de cada dia Ah, meu Deus Ah, meu Deus É por causa do jogo Toda B Ok Eu transformei Fiquei maior tempão sem skill nenhuma Aí depois... Ah, ele tá puto comigo Só pode Só pode Liber Qualquer coisa é sprint Ela recuperou todo o HP Eu tenho nela? Eu vou fazer um anti-healing pra esse... Opa! Olha o hatch A edges da Nemezes Uh, 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 uh Ah, Miss Q Não voltou a tempo Meu Deus Ela recuperou o HP Não sei da onde Tem o meu healing aí? Ai Ai A edge é horrível pra jogar com lag Ah Caramba Vou fazer um anti-healing Eu vou ver se o Nemezes healar no shield Eu vou fazer outro sprint Eu não tenho... Não tinha penetração ainda Vou fechar agora a penetração Eu fiz slow Outra forma de conseguir elas É bom Se eles não fizeram sprint Estão ferrados Olha isso Todo bugado Vou até ficar um tempo aqui Sem mostrar minha build Eu gostei Eu gastei meu sprint Nessa ultima fight Você tem o meu já Eles não vão ver É coisa pra fazer É até mais de isolamento Aqui nessa build Dá pra ferrar com a Nemezes Deixa eu ver Deixa eu ver Ela tá indo pra fazer um shield Será que é isso no final A gente tá dormindo? Acho que não Tomara que não Deixa eu ver Não, eles estavam rodando Eu acho Tem uma Nemezes aqui Ok Nossa, esses caras vão bater nada aqui Não, ultou no cheeto? Ultou Será? Não Ai meu Deus Eu errei essa build Dá Sem ult Bids do Raiden Vai fazer a parada lá agora Que slow foi esse? Ai eu tô esse da Raiden Peraí, só vou mandar uma skill aqui Não tem a ult pra garantir isso Eu vou tentar Vai indo Vai indo Eu vou bloquear a passagem Pronto Boa É muito troll isso, cara Caralho, que porra? Tá acontecendo, velho? Que que é isso? Meu Deus no chão O concurso não pegou nela O concurso não pegou nela Explica Imagina se o Raiden tivesse de gema Não é, mano Eu fiquei muito slow, velho Eu fiquei todo bugado ali com esse taunt Eu também Esse taunt não, esse fear, quer dizer Foi fear? Foi estranho Só isso que foi Ele tá batendo bem mais do que o Raiden Extremo Ué, acho que o skill pegou na minha Na minha campo divisão É bom a gente levar a fênix Verdade, né? Só voltando É Fudeu, cuzão Ah, não Não Sai, Nemez Esse Nemez É toda porra, velho Não puxa pra mim não, seu muco É 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 Voltar no titã É É É É É É É Não Eles não matem nem fudendo Só você vê mais de um Então a gente ganhou key Ah, eles não repararam até agora que eu não tô tomando mentalmente aoigo Oh, ele tá vindo em mim Os cã to me focando eles vão me matar velho É Eles não repararam que eu tava peach Só eles destroírem o meu frio lá Esse score devorou um tempão Entende? Ah Hum Oua, Nemez tava de pau dura sendo de mim EA週 d 那 de Minha Obrigado.